Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 24. E o versículo diz o seguinte, essa passagem tem o seguinte relato. Então levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônico e disse, Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, É somente por Beuzebú, o príncipe do demônio, que ele expulsa demônios. Então, Jesus acabava de curar um homem que estava sofrendo um processo obsessivo muito sério, porque ele era mudo e cego, era um processo obsessivo, parece que vinha o dominando há muito tempo. E aí Jesus o cura. E o povo faz logo uma referência ao Messias, o filho de Davi. E aí o que acontece com os fariseus? Ele olhando aquilo, falam, não. Ele expulsa os demônios através de Beuzebú, que era o príncipe dos demônios, a visão judaica. Então, é uma maneira de atacar o Cristo. E aí vamos lá, como sempre, buscar as palavras-chave. Demônio. Criaturas espirituais de perversas invisíveis, a visão da época, gente. São chamadas de filhos do verdadeiro Deus, em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, e de anjos, em Judas, capítulo 6. Esses anjos não foram criados perversos. Um espírito obsessor, segundo o espiritismo, é um espírito que se ocupa temporariamente de causar transtornos, prejudicar a vida das pessoas, desde que essa se encontre em sintonia com o obsessor. Obsessão é questão de sintonia. Tem uma página no livro Religião dos Espíritos, do Emmanuel, Psicologia de Chico Xavier, que é na hora da crise, o nome da página, e o Emmanuel fala obsessão é questão de sintonia. Então, quando estamos subsidiados, é porque nós estamos sintonizando com o obsessor. Há algo mais que nos liga a esse indivíduo. Mudo, outra palavra, chave aí. A palavra significa estúpido, ou embotado, e é usada pelos autores gregos profanos para indicar a falta de percepção mental e defeito na elocução, na visão e na audição. No Novo Testamento, porém, é usada somente no sentido de mudez ou surdez. Em cada caso, o contexto indica que se refere à palavra. Então, a gente tem que entender o seguinte. Quando aqui, falando, o endemoniano que era cego e mudo, não necessariamente ele era mudo no que diz respeito ao falar. Só o ser surdo, mudo, não é só nesse sentido. Porque a palavra significa estúpido, estúpido, ou embotado. Os autores gregos indicam falta de percepção mental e defeito na elocução. Eram pessoas que tinham problemas como se tivessem problemas mentais. E a gente, quando fala em processo obsessivo, a gente vem imaginar que o indivíduo era mudo, surdo. De repente, o que estava querendo dizer? Que ele tinha problemas mentais de tal forma que não se comunicava. Ele era um estúpido naquela linguagem da época, um embotado, uma pessoa com falta de percepção mental, defeito na elocução, na visão, na audição. Era uma pessoa que tinha um trauma psicológico e espiritual tão grande que ficava embotada, ficar ali presa dentro de si mesmo. Então, podemos olhar por esse aspecto. Davi, que significa o amado, Na tradução do Novo Mundo, esse nome, Davi, ocorre 1.079 vezes nas escrituras hebraicas. Inclusive, 75 vezes no cabeçalho de 73 salmos e 59 vezes nas escrituras gregas cristãs. Dentre todos os personagens das escrituras hebraicas, apenas Moisés e Abraão são mais mencionados com mais frequência pelos escritores cristãos da Bíblia. Nos 1138 lugares em que ocorre o nome Davi, a referência é apenas a uma só pessoa. O segundo rei de Israel, ou aquele a quem Davi, às vezes, era quadro típico. Jesus Cristo, filho de Davi. Conforme a gente pode ver em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Então, todas as vezes, é que na grande maioria das vezes, está se referindo a Cristo, como o filho de Davi. É aquele termo, Jesus Cristo, filho de Davi. Então, tem muitas passagens falando sobre isso. Então, Davi é esse personagem muito importante. O profeta frequentemente se referiu a Davi e a sua casa real, às vezes, em conexão com os últimos reis de Israel, que se sentaram no trono de Davi. Jeremias, capítulo 13, versículo 13, capítulo 22, versículo 2, capítulo 2, versículo 30, capítulo 29, versículo 16, capítulo 36, versículo 30, e às vezes, no sentido profético também. Jeremias, capítulo 17, versículo 25, capítulo 22, versículo 4, Amóis, capítulo 9, versículo 11, Zacarias, capítulo 12, versículo 7 a 12, em certas profecias messiânicas, focaliza-se a atenção no pacto do reino que Deus fez com Davi. Por exemplo, Isaías diz que aquele chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, será firmemente estabelecido no trono de Davi, por tempo indefinido. Está em Isaías, capítulo 9, versículo 6 e 7. E também lá no 16, versículo 5. Jeremias assemelhou o Messias a um renovo justo que Deus suscitará Davi. Jeremias, capítulo 23, versículo 5 e 6. Capítulo 33, versículo 15 a 17. Por meio de Ezequiel, Deus fala do pastor messiânico como meu servo Davi. Conforme está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e 24. Capítulo 37, versículo 24 e 25. Então, a gente vê que Davi tem muitas passagens, mas todas as passagens de Davi, de alguma forma, se referem a Cristo. A referência muito forte a Davi é dizendo que, através de Davi, através da linhagem de Davi, chegaria o Cristo. Chegaria o Messias. E aí, vamos lá aos estudos. A gente tem a cura. Tal como o milagre que encontramos em Mateus, no capítulo 9, 32. Este também é importante porque mostra que Jesus conhecia a causa do problema. O mais interessante é assim. Quando Jesus expulsa um obsessor, um demônio, como se dizia na época, quando ele olha para um indivíduo que está aduentado, de alguma forma, ele faz uma varredura psíquica e consegue identificar a origem do problema. Então, a gente vai dizer assim. Conhecia a causa do problema, embora o homem nada tivesse dito. Não precisava. Jesus olha para a gente e faz uma leitura clara. Os benfeitores espirituais têm essa capacidade de saber, através de nos auscultando, olhando para nós, o que temos como problemas, tanto físicos quanto espirituais. Provavelmente, o autor desse evangelho, Mateus, narra o incidente como introdução é a história de mais um conflito entre Jesus e as autoridades religiosas. Sobre a fonte de seu poder, que os fariseus continuavam afirmando proceder de Beuzebú e não de Deus. Claro, porque eles não tinham mais como negar o poder de Jesus. Jesus realizou tantos feitos, curou tanta gente, fez tantas coisas que negar era infrutífero. Não dava mais resultado. Então, qual foi a nova estratégia? Negar não tem como que as pessoas eram testemunhas oculares. Elas tinham visto. Muitos tinham sido curados. Então, como é que muitos dos seus parentes, amigos, tinham havido sido curados? Como é que você vai dizer que aquilo é mentira? Não tem mais. Um aleijado volta a andar, um cego volta a ver, um surdo volta a ouvir, um leproso é limpo. Como é que você vai dizer que isso tudo é mentira? Seram pessoas conhecidas nas sociedades que estavam doentes há muito tempo. O morto volta à vida. Tantas coisas aconteceram e não haviam explicações. E existiam provas que isso tinha acontecido. Então, mudam a estratégia. Dizem que o poder do Cristo era oriundo de Beuzebú, o príncipe das trevas, o príncipe dos demônios, os príncipes dos espíritos obsessores. Alguma coisa nesse sentido. E aí você diz, não, o poder ele tem, mas o poder dele é maligno. Ele faz o bem através de um poder maligno. E aí você começa a colocar medo nas pessoas. Olha, você está sendo curado por um poder maligno. E aí as pessoas começam a se afastar. Esse era o objetivo. A gente vai observando a maneira de agir. O texto paralelo de Marcos, que estava no capítulo 3, versículo 20 a 30, e Lucas, capítulo 11, versículo de 14 a 26, A ocorrência é relatada por Lucas como algo que sucedeu mais tarde no ministério de Jesus, após a multiplicação dos pães para os 5 mil, mas com menos detalhes e sem determinar nenhuma situação fixa. Marcos já apresenta a história do conflito sem sequência fixa, contexto em que se encontra, mas situa o acontecimento depois da segunda excursão pela Galileia, e mesmo assim sem mencionar nenhum milagre anterior ao conflito. O que acontece, gente? É o que eu sempre gosto de repetir aqui. Mateus foi testemunha ocular de tudo isso. Mateus anotava esses fatos conforme a gente vê em Paulo Esteves, conforme os fatos iam ocorrendo. Então, a lógica cronológica de Mateus é a adequada. Por que que aconteceu? Marcos, após o evangelho de Mateus já ser, ou já está rodando, Marcos pega e vai fazer pesquisas e começa a pegar fragmentos aqui, fragmentos ali, e juntou tudo e fez, dentro de uma ordem que ele estabeleceu, o evangelho dele. Lucas também conversou com Paulo, conversou com Pedro, conversou com Maria, e também montou, cronologicamente, o que ele achava e colocou. E aí, Mateus foi fazendo conforme viu. Então, a cronologia de Mateus é a certa. É muito claro isso. Só quem tenta forçar situações é que vai dizer que é diferente. Do contrário, vai se entender que realmente Mateus é o que tem a cronologia melhor. Por isso que os outros fogem dessa lógica sequencial de Mateus. Mas Mateus vivenciou. Mateus sabe, ele estava presente. Ele sabe, ele anotou. Eu confio muito mais em quem viu de que quem ouviu falar. Quem viu, colocou o que viu, realmente. Na ordem que viu. O que ouviu falar, colocou conforme. Um conta um pedacinho aqui, o outro conta um pedacinho ali. E ele foi montando. E aí, a cronologia não ficou correta. Claro, o mais importante do evangelho é o quê? O conteúdo. Isso é o mais importante. Mas a cronologia de Mateus é a que está mais adequada. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, nos caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 24, que diz o seguinte. Então levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebú o princípio do demônio que ele expulsa demônio. Jesus curava, fato que não poderia mais ser negado. O tempo todo Jesus ia fazendo curas, ia fazendo prodígios. E aí os judeus, os fariseus, os doutores da lei, já não tinham mais argumento para dizer ao povo que aquilo era mentira, porque o povo estava vendo, era testemunho ocular dos fatos. E o que eles fazem? Mudou a estratégia. Dizem que Jesus curava através de forças do mal. E aí o indivíduo judeu, que era muito preocupado com a pureza, começou a ficar preocupado de, se eu vou ser curado por uma força do mal, eu vou ficar impuro. E impuro eu não alcanço Deus. Era uma estratégia deles. Mas, que foi usado. E de alguma forma, no final a gente vê que Jesus teve, a popularidade de Jesus caiu um pouco. Foi claro. Porque foi dessas estratégias usadas. E aí tem a outra frase. A multidão se admirava. Nota-se que pela gramática grega, que a resposta que se esperava era negativa ou duvidosa. Provavelmente a afirmação de que Jesus era o Messias já circulava por toda parte. Os apóstolos, em sua missão, quando da segunda viagem pela Galilé, também teriam ensinado que operavam os seus milagres em nome de Cristo, o Messias. O qual chegara a fim de estabelecer o reino dos céus. Os próprios apóstolos, já nas suas peregrinações, já vinham falando isso. E, sem dúvida, as próprias autoridades religiosas tinham falado sobre a missão de Jesus nas sinagogas, embora negando que ele fosse o Messias. Não tinha mais jeito. Jesus era fato. Falar sobre Jesus era comum. Cada um falava do seu ponto de vista. O povo maravilhado e os fariseus com raiva. Porque o estado religioso deles estava em jogo. A estrutura religiosa deles, que era montada em cima de uma autoridade falsa, estava em jogo. Jesus questionava posições deles. E aí, o que ocorre? Eles começaram a denegrir a imagem de Jesus. Fizeram de tudo para denegrir. O povo começava a chamar Jesus de filho de Davi, que era uma referência ao Messias. Um título muito comum para indicar esse messianato, esse título de... essa condição de filho de Deus do Messias. Entretanto, gente, conforme é evidente pela forma gramatical dessa pergunta, a ideia não era aceita pelo povo de modo geral. Claro, nada é 100%. Talvez duvidassem honestamente. Alguns, com certeza. A tendência humana é de não aceitar um contemporâneo como personagem que cumpre as profecias, especialmente as do Antigo Testamento sobre a pessoa do Messias. Tem muita gente que duvida por duvidar. Tem muita gente que não aceita isso. Então, era uma questão bem complicada. Tinha gente que aceitava, de boa fé, até porque foram beneficiados. E teve outros que, pelo instinto da dúvida, pela capacidade de ficar duvidando o tempo todo, aquela necessidade de duvidar, duvidavam. Mesmo vendo. A gente vê isso muito, às vezes, nós que lidamos com a doutrina espírita, às vezes, fatos que são notórios, reais, as pessoas colocam dúvidas. Então, você pode botar um espírito materializado, uns vão ficar maravilhados e outros vão dizer que aquilo ali foi uma fraude, que é a ilusão, que foi alucinação. Vai ter alucinação coletiva. Vai ter gente duvidando. O ser humano não é unânime, a ideia. A gente não pode imaginar que alguém vai conseguir ter uma unanimidade em qualquer coisa. O Cristo não teve. que é o espírito superior que nós tivemos aqui, o espírito mais evoluído, o espírito puro. Vai ser assim por características humanas ainda. Um dia, claro, todos nós teremos uma visão clara do que é o Evangelho de Jesus, do que foi a missão do Cristo, do que é a vida espiritual, do que é o homem como um todo. E aí, isso vai depender ainda da nossa evolução espiritual. Quanto mais evoluído, menos dúvida temos. Quanto mais dúvida temos, significa que ainda estamos inseguros e ainda carregamos muito do materialismo em nossas vidas. Com o passar do tempo, a gente vai nos espiritualizando e as dúvidas vão se diluindo. E a gente vai conseguindo realmente compreender com mais alcance as coisas. Falar sobre o Messias. Devemos lembrar, por semelhante modo, que as ideias dos judeus eram confusas certas deles. Alguns esperavam mais de uma pessoa para cumprir as profecias merciânicas. Alguns achavam que era um único Messias. Uns achavam que seria mais de um. Alguns ensinavam que haveria um Messias filho de José. Outros ensinavam que haveria outro Messias filho de Davi. E outros acreditavam no aparecimento de mais de um Messias. Era uma confusão. Igualmente, o povo esperava a vinda de Elias como precursor do Messias. E a gente sabe que quem veio foi João Batista. E João Batista era a reencarnação do Elias. Então, a visão para muitos não foi clara porque muitos não entenderam. Muitos nem entendiam o que era a reencarnação. Isso ficou duvidoso. Provavelmente, poucos aceitaram a explicação dada por Jesus de que João Batista era o Elias que havia de vir. Ora, lembrando-nos de todos esses fatos podemos perceber a razão pela qual a tendência do povo era contrária à aceitação da missão messiânica de Jesus. Ou, pelo menos, porque parava tanta dúvida. Porque, como havia disseminado várias ideias sobre a questão do Messias, a dúvida tinha que surgir. Assim, ao indagarem é este, porventura, o filho de Davi, o Messias, apenas expressava sua dúvida. Mas, talvez, ao mesmo tempo tivessem sido impulsionados pela honesta esperança de que ele bem poderia sê-lo. Porque eles perguntam, esse é o Messias? Eles estão perguntando, esse é o filho de Davi? Este, porventura, é o filho de Davi? Está uma pergunta. Interrogação significa a dúvida. É comum isso acontecer. Filho de Davi. título, obviamente, usado comumente para Jesus, a despeito das dúvidas populares. Há razão para crer que uma parte do povo tenha sido Jesus como Messias, sem qualquer dúvida. Isso se percebe através do Evangelho. Há provas que mostram que Jesus era considerado o descendente de Davi, conforme a gente vê em Mateus, no capítulo 12, versículo 23, no capítulo 1, versículo 20. Era ideia comum entre os judeus que o Messias seria descendente de Davi, conforme está em Mateus 22, 42, 45, em João, capítulo 7, versículo 42. O Novo Testamento fala por cerca de 15 vezes ao fato de Cristo ser o filho de Davi. E a maior parte dessas ocorrências aparece na boca do povo. Não é nem Jesus falando, o povo dizia isso. É só a gente ver Mateus, capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 19, capítulo 15, versículo 22, capítulo 20, versículo 30, 31, capítulo 21, capítulo 9, versículo 9 e 15, em Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 48, Lucas, capítulo 18, versículo 38 a 39, Romanos, capítulo 1, versículo 3, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, capítulo 22, versículo 16. Olha quantas passagens falando aí do filho de Davi. Mas os fariseus murmuraram, né, poder de Beuzebú, isso foi o desconstruir. A forma original dessa palavra é Baalzebúb, Baalzebúb, termo do deus de Edron, com o sentido de deus das moscas, e provavelmente adorado pelo povo por ser suposto, seu suposto poder de ter livrado o povo de uma peste de moscas. um dos deuses, né, conforme a gente pode ver em Segundo dos Reis, capítulo 1, versículo 3. Depois os judeus passaram a usar o termo Baalzebel, que significa senhor do esterco, termo esse usado para mostrar o ódio dos judeus pelos deuses dos gentios. Beuzebú era um deus dos gentios. Era também pregado o termo Baalzebú, que tem o sentido de senhor da casa, isto é, da casa dos demônios. E assim o nome passou a ser sinônimo de Satanás. Veio a evolução do termo, só para a gente entender o que o termo queria dizer. Nos textos antigos gregos, essas palavras aparecem sob várias formas como Beuzebúb, Beuzebú, Beuze... Beuzebú, 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 pela própria palavra é impossível saber quais os significados devemos considerar. Todavia, Mateus, no capítulo 10, versículo 25, mostra muito claro que o uso do termo ao tempo Jesus acerca de sua pessoa era senhor da casa dos demônios, identificando assim Jesus como Satanás, com Satanás, o homem controlado por Satanás ou aliado de Satanás. o que eles fizeram foi isso, ligaram Jesus ao que era ruim. Naturalmente que os acontecimentos como esse e que as autoridades religiosas acusavam Jesus de operar os seus milagres impedidos pelo poder de Satanás repetiram-se frequentemente e os autores dos evangelhos escolheram algumas dessas ocorrências para mostrar como Jesus refutou essas acusações, bem como a importância que devemos dar a essa parte da oposição que se levantou contra o ministério de Jesus. Isso deve ter acontecido muitas vezes. Claro, o evangelista colocou o que ele achou mais importante. Jesus tornou-se poderoso oponente dos livros religiosos dos judeus devido aos seus ensinamentos, à sua retórica, à sua lógica, aos seus milagres inegáveis, à sua crítica severa e mais insultantemente devido ao fato de ler os seus pensamentos sempre saiu vencedor nos embates verbais. Apesar disso, os líderes conseguiram reter a confiança do povo e a autoridade legal, mediante a qual por fim o mataram. Jesus prova a origem divina de suas obras simplesmente mostrando a incompatibilidade de suas obras com as perversas naturezas de Satanás. Então, fica aqui mais um estudo. eles, nesse momento, mais uma vez tentando provar que Jesus era aliado a Satanás, que era do mal, fazia milagres através de forças maléficas. Isso, de alguma forma, interferiu muito sim no julgamento do povo. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A Visão Espírita sobre o Guia e Modelo da Humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus